Este programa é livre para todos os públicos. O resto, unidos para crescer e andar, vamos a repartir, companheiros, o campo e o mar. O pan, a vida, o meu braço, o meu peito feito para amar. Americana patria morena quero tener, guitarra e canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, estera de viento e luna, viento e luna. Guitarra e canto libre en tu amanecer. En la pampa mi poncho a volar, estera de viento e luna, viento e luna. 11 horas, 3 minutos, muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio. Um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com o apoio cultural e fundamental da APTAFURG Sindicato. O nosso bom dia nesta sexta-feira, 14 de julho de 2017. Bom dia, Erika. Bom dia a todos e todas que trabalham aqui conosco, a equipe toda da TV que nos coloca no ar. Bom dia, Rafa, que está já fazendo a ligação para o nosso contato. Havíamos divulgado, até falando nisso, havíamos divulgado ali na nossa chamada, que teremos um espaço para conjunturar, um espaço para trazer todos os acontecimentos, ou pelo menos os pontos principais dos acontecimentos políticos dessa semana, com o Ralei Lino de Souza. Ralei teve um contratempo no escritório, não consegue vir, mas faremos aí o contato com, já fizemos o contato e entrará conosco daqui a pouquinho, Celso Carvalho, que está em Porto Alegre, e entrará conosco por telefone para fazer essa leitura de conjuntura dos últimos acontecimentos. O pessoal chegando aí já, e anunciamos, podem entrar, estamos no ar, mas podem entrar, fiquem à vontade, podem ocupando aqui as cadeiras do paralelo. E anunciamos também que teremos aí, podem sentar, gente, fiquem à vontade. É, aquela câmera, oi. Teremos também, temos aqui já, chegando aqui o pessoal do Grêmio Estudantil da Escola Mascarenhas, que vem para fazer alguns esclarecimentos extremamente necessários, e falar um pouco aí do movimento estudantil. Então, daqui a pouquinho a gente conversa com eles. Bom dia, primeiro. Bom dia, bom dia. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Gente, 11 horas, 5 minutos, deixa eu dar um informe aqui da temperatura em Rio Grande, né? Temperatura chegando aos 20 graus, 19,8 neste momento, e a sensação térmica é de 17 graus. Isso ali na praticagem da Barra do Rio Grande, umidade relativa do ar, 79%. E esperávamos aí, né, que com a chuva viesse o frio de volta, mas, por enquanto, não aconteceu. Tá bem, então. O Rafa está fazendo contato com o Celcinho, está tentando? É isso. Vamos inverter, então. Tá bem. Celso, daqui a pouco, entra conosco por telefone. E vamos aproveitar, então, o pessoal do Grêmio Estudantil, da Escola Mascarinhas, que já está por aqui, ali na nossa chamada. Já anunciamos, né, neste tema, nesta pauta. Estão aqui conosco Brenda Terra, Jerry Duarte e Jonathan Tavares, correto? Tudo certinho? Sim, correto. Jonathan? Sim, Jonathan. Tudo bem? Tudo bem. Prazer pessoalmente. Prazer conhecê-la, prazer conhecê-la. Nos falamos aí pela internet, né, que facilita muito aí a vida da gente na troca de informações. E nos interessou muito, né, enfim, a necessidade do Grêmio de ocupar os espaços de mídia, né, e coloquei pro Jonathan o paralelo, é um espaço do movimento estudantil também, então, ocupem e utilizem ele. E acho que o mote principal de hoje é a nota de esclarecimento lançada pelo Grêmio, que teve uma boa repercussão, que bom, que teve uma boa repercussão, né, sobre alguns fatos lançados aí pela Coordenadoria Regional de Educação, pelo Governo do Estado, né, de alguns investimentos feitos na escola e que, até onde a gente entende, não é bem assim. Sim, sim. É por aí. É, é, é... Tá, teve vários equívocos, né? Então tá, bom dia e vamos começar, por favor, Jonathan, fica à vontade. Pra começar, a gente publicou uma nota de esclarecimento a respeito de algumas coisas que estavam sendo divulgadas em algumas rádios, locais aqui da cidade. Tá. Essas informações vieram da Seduc e da 18ª, que divulgaram que pra nossa escola Mascarenhas de Moraes foi recebido 145 mil reais pra um investimento pra fazer uma quadra poliesportiva, a construção de uma quadra poliesportiva. Só que não é bem assim. Eles disseram que o investimento veio do governo Sartori e tudo mais, Então a gente sentiu na responsabilidade, vendo as informações falsas sendo divulgadas até no dia 24 de junho de 2017 no jornal Agora, informações falsas, equivocadas, podemos até dizer assim, que é o seguinte, valor de 145 mil. A verdade é assim, na época da ocupação, a gente mexeu nas contas da escola, a gente viu todas as contas da escola. E tomamos conhecimento de um dinheiro que o governo havia investido, o governo estadual, havia colocado na conta da escola sem avisar ela. E aí nós tomamos conhecimento desse valor que era 120 mil na época. Tá bem. Pra construção de uma quadra coberta, de uma esportiva coberta. Então, o que aconteceu? A gente começou a movimentar esse dinheiro, tentamos fazer licitações, juntamos o Grêmio Santivo junto com a escola pra arranchar uma firma, a partir da burocracia toda. Conseguimos, então, esse dinheiro tava desde 2011, governo Tarso, a 2014. E aí descobrimos e começamos a movimentar. No que movimentamos, conseguimos a licitação, a firma pegou. Não foi fácil, inclusive é bom ressaltar que não foi fácil achar uma firma, foi bem difícil. E assim que a firma pegou, ela cobrou 100 mil reais. A gente tem até lá a placa da obra que eles colocaram quando foram fazer. Não era uma construção, era uma reforma da antiga poliesportiva que nós tínhamos. Então, nós pegamos o valor que tava lá de 100 mil, 735 reais, 635 e 12 centavos. Esse valor foi o que realmente foi gasto. O que chegou pra nossa escola foi gasto. Só que eles divulgaram, lá nas mídias, no jornal agora e nas rádios, que o governo havia investido 145 mil. Só que não é bem assim. Na nossa escola, tudo bem, pode até, pelo que nós comunicamos lá com o jornal agora, disseram que tiraram isso do site do governo, da Seduc, que lá estava sim. Só que se realmente saiu de lá 145 mil, não chegou. Não chegou aqui. Só chegou 100 mil na nossa escola. Tá, e não foi este governo que investiu 100 mil. Não foi este governo. Eles disseram... Então, mas tá tudo errado. Tanto o valor que não bate, quanto o governo atual que não repassou este valor pra escola. É isso, né? Com certeza. Exatamente isso. Ambas as informações estavam equivocadas. Entendi. Além disso, a gente também teve as evidências que a quadra foi mal construída, foi mal reformada. Nós tivemos o valor de 100 mil reais pra reforma de uma quadra. E, se você for ver lá a quadra, eles não... só simplesmente pintaram novamente algumas coisas, aumentaram alguns milímetros ao redor da quadra e colocaram ainda mal, que eram aquelas traves de basquete, colocaram elas inclinadas. Nossa. Inclusive, houve até, quando a gente publicou, houve alguns questionamentos de por que a gente não pediu pra... Dizer, ó, tá errado isso aqui, porque a gente não fiscalizou em quanto a obra estava sendo feita. Nós fiscalizamos. Só que o que aconteceu? A gente fiscalizou, passou pra direção, a direção passou pro engenheiro, que é o cara que estava cuidando da obra, que tinha que fiscalizar. Ele mandou o pessoal arrumar, que a inclinação estava quase de 90 graus, estava muito errado. Sim. A inclinação que deveria estar. E aquilo ali, qualquer um que sabe que se pendurar ali, estava muito mal soldado. Tá. Então, a gente pediu pra eles arrumarem, eles arrumaram e continuou ainda a mesma porcaria. O desnível da quadra também, a quadra foi totalmente desnivelada, tem um canto que está quebrado. Um investimento de 100 mil, eles não tiveram dinheiro pra o concreto que eles quebraram refazer. Não. Eles só simplesmente emendaram. Então, está uma metade lá da quadra meio mal feita. Então, eu só queria saber, realmente, e esclarecer pro pessoal, a comunidade que está sendo, vamos dizer assim, enganada, com as informações divulgadas, que o investimento não foi esse, o investimento foi de 100 mil, está lá na placa da obra pra quem quiser ver. E onde é que estão os outros 45 mil? Se eles afirmam e se proclamam benfeitores por investimento tão alto na nossa escola, onde são os outros 45 mil que não chegaram? É, na verdade, onde estão os 145 que este governo diz ter investido? Porque este governo não investiu nem 100, nem 45. Mas, ainda que seja, ok, era uma verba de governo estadual repassada, ok, mas foi 100. E aí, pra além disso tudo, aí deixa eu entender uma coisa, Guris, a relação com a empresa que executou, né, a obra ou a reforma, é diretamente da escola, de vocês, com a empresa ou o governo do estado que fez isso? Não, não. O que acontece é que a escola, assim, nós fiscalizamos a obra, sempre que a gente achava uma irregularidade na obra, a gente passava pra direção e a direção passava pro engenheiro. Quem fiscalizava diretamente a obra, os funcionários, era o engenheiro. Ele tava encarregado disso. E quem fiscalizava o engenheiro, logo, na 18ª, se educa. Sim, sim. Na verdade, não é, é a... tem um nome certinho que é de obras públicas. Tá, mas é, enfim... É um outro órgão, não é? É um órgão do governo do estado. Do governo do estado. Sim, porque a escola é estadual, é isso, né? Isso, exatamente, exatamente. Não, até mais pra ficar claro, pras pessoas compreenderem, né, onde ficam as responsabilidades, né, com certeza, porque é necessário se falar, né, de responsabilidades. Então, a empresa, e temos visto, infelizmente, exemplos corriqueiros de empresas que, após essa, toda essa peleia de conseguir uma empresa, a empresa é contratada e, infelizmente, empresas que acabam não executando serviço da forma como deveria, né, com responsabilidade. E, enfim, o governo do estado, o órgão competente não agiu nesse caso, é isso, né? Exatamente, exatamente. Até porque, ok, que vocês, enquanto comunidade escolar, estejam fiscalizando, isso é importante acompanhar, mas não, a responsabilidade da obra não ficar como deveria não é da comunidade escolar, né, é da empresa contratada e de quem contrata a empresa ou de quem, enfim, tem o contato institucional com ela, que é o governo do estado, né, então, que fique bastante claro. Mas, bem, feito tudo isso, contada essa história, qual é a situação atual? A resposta? Enfim. Bem, a situação atual que a gente tem contato, a gente conversou com o jornal agora para saber por que eles publicaram uma informação daquele cunho. E eles disseram que retiraram toda a informação do site da Seduc, passaram a bola para frente, a gente, então, foi diretamente para a 18ª, para a Seduc, para questioná-los. Da Seduc não tínhamos nenhuma resposta e, pelo que eu sei da 18ª, só o que eu sei é que eles estão chateados conosco pela nota que publicamos contrária às informações deles. Eles disseram que não foi, inventaram uma historinha, para mim aquilo ali foi uma historinha, e disseram que não foi erro deles, houve lá um levantamento dentro do sistema deles que aí acabou saindo esses 145 mil, mas não é bem isso, não é bem o jornal, a notícia que está errada. Sim. Inventaram todo um enredo por trás disso. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar também, que é a respeito de um investimento que saiu junto no jornal agora para a nossa escola, que eles tomaram partido, o governo atual, o do Sartori, dizendo que doou para a nossa escola agora, nesse ano, netbooks, vários netbooks para o uso da educação, só que a verdade é que os netbooks estavam já para serem entregues para a nossa escola desde o governo Tarso, só que só foram entregues no governo Sartori, não quer dizer que vieram dele. Sim. Foram provenientes do Tarso, só que foram entregues no governo Sartori, apenas isso, e ele tomou como se fosse o investimento dele. Verdade, não é? É, está complicado. E a gente, enfim, sabe que a situação deste governo, desde que assumiu o governo Sartori do PMDB, o investimento, o cuidado com as escolas estaduais vem caindo. Temos exemplos aí, tanto lá, bem no início do governo, e falamos nisso essa semana, ainda não aqui no ar, no paralelo, mas em outro espaço aí de luta dos movimentos, resgatando a história que aconteceu do governo do Estado responsabilizar os municípios pelo ensino fundamental, que de fato, digamos assim, a garantia, a responsabilidade do ensino fundamental, de fato, é dos municípios, ok. Mas, em contrapartida, o Estado não se responsabilizou pelo ensino médio nas escolas estaduais, e temos o exemplo mais recente, que foi aí o término, a suspensão, enfim, o ataque ao EJA, não lembro o nome da escola aqui no BGV, que, enfim, era de extrema importância aquele espaço ali de formação, e que o governo do Estado também acabou, suspendeu, enfim, que encerrou as atividades ali. É tudo isso, assim, e aí, dessa forma, a gente consegue identificar bem qual é a política. Sim, com certeza. Quais são os objetivos para quem se faz política nesse governo, infelizmente. Então, realçando também isso, sobre o governo atual do Sartori, está mais que claro, independente do que é divulgado nas mídias, digamos que levantando, ah, estão investindo na educação. Não é bem assim. A minha escola, até há pouco tempo, teve muitos problemas para achar um professor de biologia, que a gente ia na 18ª, dizia que estávamos precisando, passamos até metade do ano agora, chegou a semana passada o professor de biologia para a gente, e eles diziam que não tinha. não tinha, mas tu vai ver no jornal, tu vai ver nas mídias que eles divulgam notícias do governo, diz que está beleza, que todas as escolas têm professores. O Revocata, do nosso lado, está basicamente fechando. Sim. Eu conheço pessoas de lá, e eu estou sabendo como é que está funcionando lá dentro, está fechando, porque a 18ª simplesmente diz que não tem professor e cruza os braços. Nossa, não é. Exatamente. Aí fica bem complicado, né? Estávamos tentando o contato com o Celcinho, mas daqui a pouquinho, pode ser, ou podemos seguir por aqui também, não sei. Mas eu queria ouvir um pouquinho, se apresentem, por favor. Eles ficam se apontando, Jerry, é isso? Isso. Por favor, então, te apresenta e faz parte do Grêmio. Sim, eu sou o diretor social do Grêmio Estudantil atual. Olha que legal, que nome bonito, diretor social. Não é? E Brenda? Eu sou a primeira secretária. Legal, está bem. Enfim, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa sobre isso, e se querem colocar um pouco também sobre a situação do fazer política estudantil, o movimento estudantil secundarista, que a gente já trouxe em alguns momentos aqui, e a Erika está sem voz, não acho. O Rafa está silenciado, a Erika, Rafa. E o Rafa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tentando ligar para a CELS. Estou com voz. Está com voz. Estou me ouvindo. Ora só. E a Erika que saiu agora há pouco do movimento secundarista, faz parte do movimento estudantil aí da universidade agora. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Acho que é bom, não é? Acho que é bom, né, gente? Com certeza. Com certeza. E bom também quando o professor Selmer, que foi por onde a gente se encontrou, quando o professor Selmer passou o contato ali e a pauta, que nos interessou muito. Fiquei muito feliz, assim, a gente sempre fica quando encontra mais jovens e mais pessoas dentro do movimento secundarista, enfim, a fim de fazer política e de falar e de estar na mídia. O Rafa me fez vários sinais ali de finalmente conseguir, por favor. Mas, assim, ó, então ao invés da gente separar bloco, né, por bloco, eu vou pedir uma licença para vocês, para a gente entrar por telefone com o CELSO e aí o CELSO participa, a gente vai para o intervalo e retorna, tá? Vamos fazer essa construção aqui no ar. Bem, direto de Porto Alegre nesse momento, então, conosco por telefone, CELSO Carvalho, que vem fazer aí uma... é para o pessoal ouvir, se quiserem ouvi-lo, coloquem os fonezinhos, tá? O CELSO está, direto de Porto Alegre e vai, enfim, fazer esse papel importantíssimo aí que o Paralelo traz, que é de analisar brevemente a conjuntura dessa última semana. CELSO, está me ouvindo já? Bom dia. Bom dia, bom dia. Estou ouvindo. Um pouco baixo, mas estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem, Celsinho. Perfeito. Então, CELSO, essa semana tivemos, trouxemos aqui como forma de notícia alguns acontecimentos, mas essa semana, em especial, dentro do golpe, posso arriscar dizer assim, é uma semana bastante pesada, né? Tiveram acontecimentos e um dia após o outro, nesses três últimos dias aí, tivemos acontecimentos de extrema relevância dentro do golpe, né? Quero pedir para que tu levante aí alguns aspectos para nós, por favor. Como tu mesmo disseste, eita, semana bem difícil. E não é difícil para todo mundo, para o povo brasileiro em geral, inclusive para aqueles que aceitaram o golpe, e alguns inclusive promoveram o golpe, né? Verdade. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que é importante compreender os três acontecimentos na perspectiva do golpe, né? O primeiro, a reforma trabalhista, né? Sim. Então, a reforma trabalhista é um preço, é um preço, um dos preços a pagar. Então, o capital neste país, né? Que é uma coisa, um saco de gato, uma coisa misturada interrivelmente, que envolve aí o capital financeiro, sobretudo o semifinanceiro, que é quem de fato, em minha perspectiva, orquestrou todo o golpe, mas não só isso, tem um capital, até mesmo o capital nacional, que se lucupletou e ganhou horrores de dinheiro no período Lula e Dilma. Sim. 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 Essa figura da Casa Grande, Senzala, ela é uma figura espetacular para dizer muito, definir muito o que é o Brasil, né? O que é a elite, essa elite podre brasileira, que é uma elite da Casa Grande, como diz o Mino Carta, é um desaforo, é um desaforo à burguesia chamar esta elite de burguesia. Isso é Casa Grande, isso é senhor de escravos ainda, né? Celso, sobre esse aspecto, e não posso deixar de lembrar aqui, foi a Kayane que postou algo sobre isso nas redes sociais, que foi o pronunciamento de Dória no momento em que sai a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, onde Dória faz um vídeo na frente de um quadro, não sei se o Celso teve estômago e conseguiu assistir só os primeiros segundos, mas é um quadro bastante representativo atrás dele, onde há essa representação, né? Enfim, de negros e negras ali escravizados, prostrados aos pés de senhores e senhoras. Mas o Dória é a cara disso, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Então, isso é um acontecimento importante para a certificação do golpe em curso. Temer não cai nesse momento, não caiu até agora, porque a avaliação, isso evidentemente é uma leitura nossa, mas a avaliação dos operadores do golpe devem ter chegado à conclusão de que nesse momento tirar TN criaria uma turbulência, evitando pagar talvez o preço mais caro que o pessoal colocou na mesa, que é a reforma trabalhista. As pessoas não entenderam a reforma, é importante que as pessoas entrem no Google, entrem no Google, no oráculo Google, e botam lá a reforma da trabalhista e pegam o texto aprovado. E dá uma lida, não precisa acreditar na gente, não. Não há necessidade disso. Pega o texto e vai verificar as mudanças. A reforma trabalhista nos leva de volta à segunda metade do século XIX. Pois é. Não vamos nos admirar, se é que já não está acontecendo, né? Sim. Para os indivíduos dormirem no pé da máquina, porque agora o cara tem meia hora para comer um sanduíche, como diz o presidente da Fiesp, uma mão na máquina ou está no sanduíche. Exatamente. Só para a gente ter uma ideia do que é isso, do que é trabalho por hora. Aquele trabalho que eu preciso de um determinado serviço, eu vou ali na rua e dou um grito. Quem é que sabe fazer tal coisa? Vem cá. Vamos pagar aqui duas horas e faz o trabalho para mim. Trabalha para mim. Tchau, passar bem. Imaginem-se na escala da indústria, na escala do comércio. Isso é retornar a relações de trabalho, capital-trabalho do século XIX. Talvez nem na segunda. Eu acho que são relações da primeira metade do século XIX, que levou, algo que não se estuda na escola, que levou àquelas greves, na verdade, processos revolucionários de 1848 a 1850, que a Europa entrou em convulsão, literalmente convulsão social. Bom, isso é uma coisa, agora, se tu juntar isso, que a expressão maior hoje, eu diria que a expressão maior hoje da esquerda mundial, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, é condenada a nove anos sem um milímetro de prova. Sim. Então, podem não gostar de Lula, por favor, não precisam gostar de Lula. Mas é só parar para pensar, se a sociedade brasileira, o nosso judiciário, condenam um ex-presidente sem nenhuma prova, o que não faz com o cidadão comum? Eu sim. Então, eu estou avisando a galera, quer dizer, nós vamos começar a se atropelar na esquina por qualquer indivíduo fardado, né, que assume a autoridade do Estado, o cara me prende, me dá um tiro na cara, me mata, faz o que quiser. É, porque é isso que o Brasil está virando. E cada vez mais, né? E cada vez mais, cada vez mais tenso, cada vez mais tenso. E é importante entender que o golpe está em curso, esse golpe está em curso, ele tem, vamos repetir isso, 300 mil vezes, né, e é necessário. Ele está em curso com um corte fascista. Sim. É importante, é um corte fascista. Sim, sim. Não é o corte de 64. É, porque... Há uma diferença. É, isso é extremamente necessário, né, Celsinho? E estava lembrando eu aqui, para retomar, no momento que Lula é condenado, né, em seguida temos outros fatos, e aí algumas pessoas lembrando que a grande mídia acaba não fazendo, que o mesmo juiz foi quem absolveu a companheira e esposa de Eduardo Cunha. Nesse mesmo momento político, Aécio Neves retorna ao Senado. Perfeito. Enfim, então, é uma série de fatos, e agora, o de ontem, né, mais recente, e mais recente também é algo estranho, porque foi reforma trabalhista num dia, condenação de Lula no outro, e ontem, ali, aquele teatro todo, depois de várias substituições... Não custou aquilo, hein? Depois, então. Não foi a JBS que ia ter posto dinheiro agora, porque a JBS está nesse processo aí, mas certamente é o quem botou, né? Alguém botou, não, alguém botou e está na cara, né? Quanto custou, quanto custou o voto daquela galera para salvar Temer? Sveiter, que é o relator, né, o relator do processo ali, né, enfim, que é do PMDB também, coloca, né, Temer ofereceu 8 milhões de reais para cada deputado que se colocasse ao lado dele. Bem, está posto, né, e as pessoas não acreditam. É evidente, é evidente. Mas, enfim, tudo isso, né, e aí é rejeitado, então, é rejeitado o relatório, né, que viria aí a abrir o processo contra Temer, isso não acontece. Então, é o que o Celsinho diz, bom, Temer não cai agora, né? Não cai, e gera, e está gerando uma tensão, né? Agora gera uma tensão com o PSDB. Sim. Eles vão, essa camarilha do PMDB, tem que se afastar mais do PSDB. É bom que a gente compreenda isso, há uma fissura interna, né? Sim. Há uma fissura interna, eu vou sugerir a leitura, eu não me lembro da edição, mas a Carlos Amigos, se eu não me engano, eu acho que é a última, como se não for a última penúltima, eu devo tê-la aqui, inclusive, eu devo tê-la aqui, inclusive. Então, tem uma entrevista com um cientista político, Antônio Boito Júnior, da Unicamp, é importante dar uma lida naquela entrevista, ele faz uma análise muito interessante da fissura, né, do golpe, da separação hoje, que ele vai chamar que é um partido judiciário, né, onde se aloja a alta classe média, a análise dele passa exatamente por isso, abriu-se a caixa de Pandora, então não tem mais como tu fechar. A alta classe média, que está exatamente nesses espaços, como, por exemplo, o judiciário, a culpa do judiciário é a culpa da alta classe, não é a burguesia, é um erro achado que é a burguesia, aliás, é uma estupidez, uma estupidez conceitual, não é a burguesia, é a alta classe média que se instalou ali, que ao mesmo tempo, é importante, ele chama atenção, que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, que não suporta, não suporta pobre, pobre em aeroporto, não suportam isso, não suportam filho de empregada doméstica em universidade, mas ao mesmo tempo, também não tem acordo com uma política econômica recessiva, e chama atenção de um elemento muito importante, enfim, a classe média, a alta classe média, vota no PSDB, ponto, mas não tem acordo com o programa do PSDB, que é ligado ao sistema financeiro, o PSDB é o partido do sistema financeiro no Brasil, é eles que representam esta fração de classe da burguesia, então, olha que loucura, é uma análise muito interessante, e aí criou um problema, porque, de um lado, você tem o executivo e o legislativo, que é a camarilha de podre, de bandido, literalmente, enterrando o Brasil, vendendo, simplesmente paralisando a economia brasileira, do outro lado, tu abriu uma caixa de pandora que tu empoderou o que hoje é um partido, que é o partido judiciário, está aí o exemplo da condenação de Lula, isso é uma condição eminentemente política, isso é um tribunal de exceção, então, é interessante ver essa, porque há uma fissura pesada aí, tem um golpe dentro do golpe, que tenta se impor, mas há reações, há reações, isso é importante para a gente pensar a análise, para a gente poder ver o que, compreender exatamente esse momento, para ver o que a gente faz aqui, eu já estou falando do ponto de vista dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, da Frente Brasil Popular, isso é importantíssimo entender perfeitamente quais são os espaços que nós temos para fazer a luta, porque tem que fazer, nós vamos dizer a todo mundo, agora é luta permanente, não há o que fazer. E eu tenho visto isso, Celso, dois aspectos, disso tudo que tu trouxe agora por fim também, reforçando, e a gente precisa nesse espaço reforçar, o papel da mídia hegemônica, que é de fazer a confusão, e eu ouvi ontem na Gaúcha, não cheguei a ouvir na Globo RBS, mas vi comentários ali nos grupos de movimentos sociais, do pessoal dizendo que o posicionamento, a afirmação da grande mídia é de que, mas que bobagem o fato, o que estão dizendo, de que a condenação do Lula veio para abafar a questão da reforma trabalhista, ou do relatório contra a Temer, não, veio, veio, e a grande mídia está sim fazendo esse papel, que sempre fez, no momento de golpe, que é de se posicionar do lado aí dessa grande elite. Eu acho, eu penso que isso, evidentemente que isso está posto, isso é uma dimensão que está posta, não há dúvida, né? Porque a reforma trabalhista, efetivamente, nós vamos, nós, como eu digo aqui, o povo em geral, ela vai compreender o que é a reforma trabalhista ao longo do tempo, não é agora, não é agora. Ontem eu li alguém dizendo que o povo só ia se dar conta, de fato, quando fosse buscar os seus direitos e não tivesse acesso. Exato, exatamente. Quando, quando, quando as pessoas, porque as pessoas não estão, elas estão na inércia. Então, elas não, elas, quando elas tomarem o choque, por exemplo, das férias, chegar lá e o cara vai dizer, ah, essa coisa de ter 30 dias, não tem, vamos sentar aqui, eu vou te dar 10 dias para dar uma descansada e bora lá, vamos trabalhar. Essa coisa de duas horas de almoço, vamos parar com esse troço aqui, eu vou te dar aqui. Na prática não é meia hora, na prática não vai ter almoço, tá? É sim, leva o sanduíche e come ali, né? Não vai ter. É isso, é, é isso. Então, o que significa? Isso significa que as pessoas vão se dar conta ao longo do tempo. Quando elas perceberem que toda aquela regulamentação, que a gente chamava aqui da consolidação das leis de trabalho, elas vão se... Quando elas tentarem ir para o Ministério do Trabalho, alguém, mulher, parece que não tem mais. Não tem esse direito. Você assinou um acordo, mas não, assim, um papel, assinasse um papel com o patrão. É isso aí. Já era, não tem direito mais. Aí ela vai começar a se dar conta. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a condenação de Lula, no meu ponto de vista, tem um centro. O centro é criar a condenação. Sim. Então, hoje ele é um brasileiro condenado, tem uma primeira condenação, e portanto não pode concorrer à eleição. Isso é central para os caras. Sim. Se você botar uma eleição agora, o Lula simplesmente explode. Eu vi quase 70% na votação. É isso. Ele cresce cada vez mais. E no pronunciamento dele, mas até para a gente ir encaminhando-se, assim, no pronunciamento dele após tudo isso, ele diz, se acharam que iam me calar ou me tirar disso, bom, agora eu digo que quero ser, estou à disposição para ser candidato à presidência da República. Então, ele fortalece a sua posição. Não, e não tem outra, e não existe outra saída para a esquerda brasileira nesse momento. Eu penso que não tem mais qualquer fantasia que busque outros caminhos. Efetivamente, tudo que a esquerda brasileira acumulou nos últimos 30 anos está incorporado na figura de Lula. E diante do golpe, não tem outra saída. A saída seria lá atrás, se o povo tivesse os 40 milhões de homens e mulheres que vieram à vida com as políticas públicas, tivessem ido para a rua e parado esse país e corrido a burguesia a laço. Isso não aconteceu, essa é a verdade. Nós botamos milhares nas ruas, centenas de milhares, mas nós não colocamos os 40 milhões. Eles não foram para a rua. Então, o que significa isso? Isso permitiu, criou as condições, criou as condições para o golpe. Para essa conjuntura, claro. E é óbvio que a saída seria impedir o golpe. Não há mais. A história, nesse momento, está nos dizendo que a saída, nesse momento, é as diretas já. A saída é não esperar 18. É tensionar, tensionar, tensionar e tentar derrubar. E na queda de tema, ocupar espaço e fazer diretas já. Mas vai passar pelo processo eleitoral. Lamento muito os setores da esquerda que acham que isso é um erro. Isso não é mais um erro. Isso é uma necessidade histórica. Lula precisa retornar à presidência da República. Está certo. Celcinho, 11h38 agora. Então, enfim, como estamos contigo por telefone, também temos aqui uma juventude que é... As fichas estão todas colocadas aí, né, Celcinho? A juventude vem com a gente aí nos movimentos, na Frente Brasil Popular, em todos os espaços de luta. E tem jovens aqui, estão aqui conosco, Jonathan, Jerry, Brenda, do Grêmio Estudantil, do Mascarenhas, que são jovens de luta. Já se colocaram um pouco aqui no início do programa e dá aquela esperança, aquela que a gente está precisando para esse momento. Perfeito. Minha geração se desculpa. Tentamos construir um país melhor, ainda que limitado à democracia liberal. Minha geração hoje enfrenta um golpe de Estado. É essa geração que está aí, que vai ter a tarefa de retomar o processo de democracia no Brasil. E espero, tenho realmente muita esperança nisso, de que essa retomada leve o país a um patamar democrático superior à Carta de 88. Talvez o movimento histórico, isso tudo, acabe resultando exatamente nisso. Essas novas gerações, efetivamente, possam retomar esse país e construir uma democracia muito superior à que nós construímos em 88. Perfeito. Aí fica a resposta. Celcinho, vou encerrando por aqui. Vamos encerrando por aqui. E quem sabe fica a proposta para a semana que vem, a gente tentar se organizar, para vir eles aqui no estúdio, no retorno de Porto Alegre, para a gente conseguir esmiuçar um pouco mais tudo isso. Nós estamos, eu e Ana, estamos aqui agora, vai começar a plenária, a plenária estadual da CUT, então podemos conversar, vai ter uma série de palestras aqui, depois semana que vem podemos dar esse retorno. Então vamos, já deixamos o pé combinado e acertamos o dia. Muito obrigada, uma ótima plenária para vocês aí, Celcinho. Obrigado, um beijão para todos aí. Um beijo, até semana que vem. Tá bom. Então vou pedir, Rafa e o pessoal aqui da mesa, pedir um espacinho para a gente, já que não vai ter o intervalo, porque passamos do horário dele, vamos chamar uma musiquinha que nem lá na abertura fizemos, a Érica comemora. E aí a gente faz a pausa para tomar um golinho de café, dar uma respirada, porque essa análise de conjuntura, infelizmente, ela é pesada, mas é necessária. E a gente retorna aí com os meninos e a menina do Grêmio do Mascarenhas, tá bem? Quem quiser participar, liga 3232-8968 ou escreve para a gente através da página no Facebook Paralelo 30 Aptafurg, tá? Escutem a música com a gente. O que a gente escuta, Rafa? Cinco a seco? Vamos escutar um Cinco a seco, para você dar o nome. Para você dar o nome, inspiração do dia, tá bem? Pois é, tem gente inspirada aí. Como diz a Érica, momento amorzinho. Tá bem. Porque este programa também tem isso, não é, Érica? Muito bem. Pois é, temos que ter, tá? Mantendo a ternura. Vamos lá. Muito bom. Olha o sol moreno do cabelo enroladinho E se olha com carinho pro nosso amor Eu sei que é complicado amar tão devagarinho E eu também tenho tanto medo Eu sei que o tempo anda difícil e a vida é tropeçando Mas se a gente vai juntinho vai bem Eu não sei se você sabe, mas eu ando aqui tentando E a gente tem um eterno amor de além E eu me pergunto o que é que eu sou Mas eu não sou mesmo nada E eu me pergunto o que é que eu fiz Mas eu não fiz mesmo nada E eu penso tanto em desistir Mas afinal não ganhei nada Eu não sei se você sabe, mas eu adoro Olha só moreno do cabelo enroladinho E se olha com carinho pro nosso amor Que eu sei que é complicado amar tão devagarinho E eu também tenho tanto medo Eu sei que o tempo anda difícil e a vida tropeçando Mas se a gente vai juntinho vai bem Eu não sei se você sabe, mas eu ando aqui tentando E a gente tem um eterno amor de além E eu me pergunto o que é que eu sou Mas eu não sou mesmo nada E eu me pergunto o que é que eu fiz Mas eu não fiz mesmo nada Eu peço também desistir Mas afinal não ganho nada Eu peço também desistir FURG FM 106,7 A rádio mais eclética da cidade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ae, 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 ae Temos que seguir, companheiro, miedo no hay Por el camino cierto, unidos para crecer y andar Vamos a repartir, companheiro, el campo y el... 11 horas e 45 minutos, madruga da risada Não, mas a gente precisa dar essa, né? Nós estávamos num debate Nós estávamos, né? Era poliamor É, exatamente Essa coisa toda louca e linda, maravilhosa Como? Poligrua Poligrua, é, mas aí já deixa, deixa, deixa pra lá Mas é isso, a gente precisa A Bete tá dando risada de lá Mas a gente precisa, sim, trazer esses momentos pra cá Mas Paralelo 30 é um programa muito bem descontraído aqui com essa equipe Falávamos de cores também, não é? Falávamos, falávamos de café, tudo isso Tá, mas aqui, 11h46 Tá, vamos retomar Retomar, na verdade, o espaço de vocês que conversamos, né, Jonathan? Que o foco, o mote principal Era esse esclarecimento Mas também, enfim, o que vocês quiserem trazer mais Tanto ao que foi colocado pelo Celso Ou a qualquer outro Fato que vocês queiram abordar Vou deixar pra vocês Jonathan, Jerry Jerry, por favor Eu acho que ele tem muita razão sobre o que ele disse Que nós somos o futuro É uma visão muito boa Porque a gente é, só que Não é todo mundo que se liga nisso O pessoal acha que movimentos são besteira Que não vai mudar nada Mas é exatamente por esse pensamento que não muda Porque quanto menos o pessoal apoia Menos força tem os movimentos que fazem Então, eu acho que o que falta o pessoal é se ligar mesmo O pessoal tem que ter mais maturidade A reforma do ensino médio não é algo bom E o pessoal acha que é Porque é mais fácil de passar na escola Eu vou me formar mais fácil Mas aí chega num concurso público Ué, não consigo fazer, por quê? Por que eu não estudei isso? Então, é complicado Porque o pessoal não se liga E não apoia o que tem que apoiar E tu sabe que agora tu tocou num ponto Da questão da reforma do ensino médio E aí lembrei Veio muito claro à mente Assim, quando eu Há um tempo atrás Quando eu cursei letras Na FURG Lembro de E foi mais de umas Lembro especificamente de um colega Que veio da contabilidade para as letras Ele iniciou contabilidade simples É algo que tu diz Oi Mas acontece muito De uma forma assim Ó, quem inicia a engenharia E vai para a história Enfim, por aí vai Então, quem vai A cara da Não acontece tanto assim Estou citando uma pessoa específica E ainda não aconteceu isso Mas acontece bastante assim Pessoal que sai das exatas Para ir para a humana Ou vice-versa Porque tem muito isso Assim, de se apropriar desse espaço Do que de fato é E a gente Digamos que fantasia muito Tem expectativas que por vezes Não é o que acontece dentro do curso E a gente acaba Lá dentro daquele ambiente Se achando em outro espaço Bem, com a reforma do ensino médio Não tem isso Tu não tem o preparo necessário Para estar naquele outro espaço Não, com a reforma do ensino médio Tu não tem preparo nenhum Eles querem tirar A obrigatoriedade De sociologia e filosofia Como se não fosse importante Como se não fosse importante pensar Sociologia e filosofia É pensar Se não é importante pensar Então o que eles querem Que a gente faça? Seja mecânicos? Mas é isso É preparo de mão de obra É isso Não é? A ideia oposta é isso A escola, se a gente for comparar Com uma prisão Ela já é parecida É muito semelhante Todo mundo enfileiradinho Uniformizado Toca o sinal para isso Toca o sinal para aquilo Tem hora do recreio Tudo regrado Toma sol Tudo regrado Então se a gente for comparar Com uma prisão Já já é muito parecido Com um matadouro Já é muito parecido E se a gente não pensar Se a gente não tiver Se a gente não tiver matérias Disciplinas Que nos façam Que nos Dêem esse espaço Se eles pensam Se eles provoquem isso Na gente A gente vai ficando Cada vez mais burro Vamos dizer assim Cada vez mais leigo E é o que eles querem Eles querem alienação Massa de manobra Isso, a ignorância Para que de fato Não aconteça O que o Celso provocou Também agora Na conversa Ele disse Se aqueles milhões De brasileiros Que surgiram Que tiveram seus direitos Garantidos Neste momento Passado Agora Viessem à rua Fossem para cima Mas infelizmente Nisso Devemos E podemos dizer Que pecamos Enquanto movimento Enquanto partidos Progressistas De esquerda Não formamos Para isso E bem Para que isso Não Para que não Corra o risco Disso acontecer Os governos De direita Vêm de forma Como o Celso colocou Sim, fascista Então não vamos Permitir que essa gente Pense Que essa gente Se revolte Que essa gente Questione Vamos preparar eles Para isso E eles vão fazer Isso e ponto final Apenas obedecer E é assustador Enfim Queria saber Um pouco mais De vocês Como vocês Chegaram Ao movimento Estudantil Quem puxa Quem Quem chama Quem O Jonathan Puxa todo mundo Percebi Perfil Coisa boa Tipo O que acontece Como eu te falei As escolas Hoje em dia Elas são muito Regradas E por serem regradas Até 2015 Iniciar de 2015 Eu nem sabia Que existia Grêmio Estudantil Em escolas brasileiras Eu fui saber Quando houve Todo aquele problema Da privatização Queriam privatizar Acho que era A PL44 Isso E queria privatizar Então nós movimentamos Nós nos rebelamos Contra obviamente E ocupamos Foi a ocupação Foi um movimento De revolta contra isso E na ocupação Eu tomei a frente Do movimento Na minha escola Pelo menos E foi aí que nasceu Eu comecei Com a ocupação A gente tomou Conta da escola Por vários meses A gente conseguiu Entender melhor A administração da escola A gente entendeu O que que era Um Grêmio Estudantil Pra que servia Como a gente poderia Exercer a nossa cidadania Em primeiro momento Como estudante E lutar pelos nossos direitos Como eu to falou Até Que a tua geração A geração que está agora Não se levantou Contra Tudo que estava sendo imposto A minha geração Que está surgindo agora Está dando sinais Também disso Na época da ocupação Poucas escolas Poucas não Digo Poucas escolas Não ocuparam Mas as que não ocuparam Tinha gente Que estava contra Tinha estudante Apoiando A privatização É algo absurdo Antigamente A gente tinha escolas Privatizadas Mas aí posso Pontoar isso Aí lembro De acontecimentos Na época das ocupações De jovens Próximos A gente De pai ou mãe Proibir De ir pra ocupação Outro ponto Ou vocês vão lá Pra fazer isso Pra fazer aquilo Como se de fato Fazer o movimento Fosse errado Denegrindo o movimento E aí fico pensando Também Esses jovens Que se posicionam A favor Enfim Da privatização Desse caos todo Que se tenta E está se propondo E de certa forma Se instalando Também tem a ver Com a formação De casa Com o que é Essa outra geração De pessoas Que acabaram Não sendo educadas Politicamente Porque a gente Sempre fala Mas existe pobre de direita Bom, existe Infelizmente existe Existe porque Não se compreende Que o projeto De direita É pra elite E o projeto De esquerda É pro povo Ponto Não se compreende Isso ainda Então Infelizmente Muitos E muitas Da juventude São criadas Dentro desse Ambiente familiar Social Também Que diz Não, mas essa coisa De movimento estudantil É É coisa de esquerda Socialista Comunista Comunista Porque coisa de comunista Virou xingamento Virou xingamento É algo que eu juro Que eu não consigo entender Eles demonizam a palavra Ah, coisa de comunista E dá vontade de dizer Conceitue comunista Porque eu quero entender Qual é o xingamento Sabe Mas, enfim É tudo isso Então as famílias Elas são constituídas É um ciclo E é vicioso Porque as famílias São constituídas Dentro desse sistema Dessa sociedade Que infelizmente Não está construída Com compreensão política Para se entender Como agente Bem, se avancei Se tive direitos Garantidos É porque há Uma política de esquerda Sendo implementada Infelizmente Não se consegue Fazer essa leitura E aí a juventude Que está muito inserida Nesse meio Acaba por vezes Aderindo a esse discurso Também Infelizmente E aí acho que Isso estou eu aqui Provocando Mas vejo dessa forma Não sei se vocês Ali por dentro Também enxergam assim Eu posso até reafirmar O teu ponto Dando um exemplo Em 2014 Eu fui criado Pelos meus avós Meus avós achavam A ditadura Uma maravilha Porque na época Da ditadura Eles não tinham Eles foram até A terceira série Então eles não Realmente estudaram A história E eu fui seguindo O pensamento deles Em 2014 Eu apoiava a ditadura Eu achava que era Uma maravilha Eu era de direita Eu me intitulava De direita Porque tu estava Só que eu estava Dando um tiro No meu próprio pé É uma coisa absurda Tu dizer que é de direita É quem não conhece história Assim que eu comecei A estudar a história Realmente Uma professora me mostrou O que aconteceu Naquela época Não tinha como Eu continuar apoiando aquilo Não tinha como Quando eu tive acesso Aquele conhecimento A outra Enfim A outro olhar A outra forma De enxergar aquilo ali Porque é isso Com certeza Mas então Aí é que está A professora te deu A oportunidade De enxergar de outra forma Bom Vamos acabar Com professores E professoras Que dão a oportunidade De se pensar De outra forma É isso Aquele projeto de lei O Escola Sem Partido Se fosse implementado A minha professora Não poderia ter dito O que ela disse para mim Eu estaria Agora aqui Ainda dizendo Que a ditadura Foi uma maravilha Que tortura Tem que ser feita Realmente Então Se ela não Se fosse aprovado Esse projeto de lei Eu ainda estaria apoiando Essa extrema É isso Exatamente isso Jerry Brenda Por favor Sobre a coisa Das ocupações Que tem gente Que realmente Não apoia Mas alguns Não apoiam Porque Olham na mídia Que acontece Problemas em ocupações É normal É um bandido de jovem Cuidando de uma escola Acontece Alguns problemas Mas são coisas raras Mínimas Acontece problemas Onde não acontece problemas Pois é No nosso governo Acontece muito mais E pior E aí O que acontece As grandes mídias Mostram Só o lado ruim Da ocupação Os pais Os pais vão lá Ver aquilo Ah meu filho Não vai participar disso Como é que meu filho Vai participar daquilo Isso é um absurdo É a criminalização Não pode Por que? Porque Quem Banca Se dizer Os políticos É a mídia Por causa que a mídia Revela o que eles querem E as ocupações É contra eles Só mostra o lado ruim Então Claro A grande mídia A grande mídia Não é isso Vamos ressaltar isso E aí Fiquei pensando agora Nada contra Quem participa De grupo de jovens De igrejas Não sei se vocês Se algum de vocês É o caso Eu sempre Explico antes Para as pessoas Não entenderem Que eu estou fazendo Aqui o efeito inverso Acho que a gente Não dá o troco Quando a gente acha errado Mas é só para provocar O questionamento mesmo Pais e mães Que se posicionam assim Geralmente acham lindo O filho ou a filha Estar dentro da igreja Dentro de grupo de jovens Onde a gente sabe Que é uma instituição Que acontece Acontecem Historicamente Imensos erros Também Já que a gente está falando De erros Ou equívocos Dentro dos movimentos Bem Dentro dos espaços Aí Das igrejas E especificamente Da igreja católica Podemos dizer Que é a mais tradicional Aí Também acontece Né E enfim É um espaço adequado Né Na leitura de Muitos pais e mães Então acho que Vamos Vamos Né Vamos pensar um pouquinho Vamos usar a coerência Vamos pensar um pouquinho nisso Né Vamos entender Que em todos os espaços Onde há pessoas Porque é isso São as pessoas Né Todos os espaços Onde há pessoas Coisas erradas Acontecem Ou coisas que eu não concordo Acontecem E por aí vai Deixa eu antes De devolver para vocês Bom E já são 11h58 Também Só trazer uma contribuição Aqui Clauner Dornelis Escreveu Tá Primeiro Bom dia Gostaria de dizer A esta juventude Do Mascarenhas Que eles estão No caminho certo E dar Os parabéns Tá Trazendo aí a participação Para vocês Agradecemos muito E pedir para vocês Enfim 11h58 Então fazer Uma falinha Para encerrar Não sei se a Brenda Quer falar alguma coisa Ou ela não está muito afim Porque a gente não obriga ninguém E não cala ninguém também Então vocês fiquem à vontade Para encerrar Por favor Eu acho que tem uma coisa Que também envolve Parte da ocupação Porque além de gente Que não vai Porque pai não deixa Tem gente que não vai Porque não apoia a ocupação E isso entra muito Em coisa de lado O pessoal acha que Ou eu sou direto Se eu não sou Não apoia o lado de direita Eu sou esquerda Se eu não apoia a esquerda Eu sou direita E nem tudo é lado Não necessariamente Tu ser contra Uma ideologia de um lado Ou tu é de outro Porque nem todo mundo Que é de esquerda Apoia todos os lados Tudo que é decisão da esquerda Exato E vice-versa Então o pessoal Não apoia as coisas Por causa disso Porque eles acham que Se eu tiver uma ideia Contrária à direita Eu sou de esquerda Se eu tenho uma ideia Contrária à esquerda Eu sou de direita E não é bem assim Nem tudo é lado É isso aí Não E na verdade é isso Compreensão do que é a esquerda Do que é a direita De quem sou eu É a questão da coerência Que a gente falava antes Mais alguém? Fechamento? Sobre esquerda e direita Tem muita gente Que realmente não sabe história Porque não sabe O que é ser de esquerda O que é ser de direita Não sabe nem o que é esquerda e direita Nos braços Nas mãos Mas assim Esquerda e direita Faz sentido Vamos se situar aqui Gente primeiro Esquerda e direita É apenas concentração Só para finalizar Eu não me importo De conversar Com alguém de direita Que dê uma ideia Boa, positiva Que tenha o mesmo objetivo Porque nós todos Somos seres humanos Nós todos buscamos A convivência É isso Perfeita Então se nós todos Buscamos a convivência Perfeita Não vejo problema De alguém de direita Dar uma proposta boa Ou alguém de esquerda Dar uma proposta boa também O que eu vejo Que acontece na nossa política Que é assim O extremismo Tudo que é da direita Não é aprovado pela esquerda E tudo que é da esquerda Não é aprovado pela direita É isso Sim, essa polarização E aí aqui para o Sul O pessoal diz Essa grenalização Porque Acaba virando Uma partida de futebol Como se fosse de E também Porque a gente tem que se justificar Com tudo agora Não desrespeitando Quem gosta de futebol Também tem o meu time Dentro dessa Disputa Mas É que também Se não falar assim Não entende Tem que desenhar tudo Senão o pessoal não compreende É Dentro de um momento De tanto ódio A gente precisa Se explicar muito Mas Não A política não é tão rasa A política A política não é tão simples A política não é só isso E tem gente que é contra discutir Política Só que Isso Futebol é política É religião não Eu não sou contra discutir isso Eu sou contra a ignorância Que isso surge Porque Tu discutir com uma pessoa Que tem a cabeça Por mais que ela tenha Ideologias diferentes Não Significa que tu não consegue Conversar com a pessoa Sobre algo Exatamente O que não deixa A conversa surgir É a ignorância É a ignorância Que impede o pessoal Discutir não é brigar Dialética Tá faltando pra gente Nos últimos tempos Gente Meio de um O Rafa Não é Rafa É isso Vamos encerrar assim a semana Aqui ó Eu curti muito E tenho certeza Que quem nos ouve Nos acompanha Curtiu muito também É vocês aqui E queremos Isso não é apenas Uma cortesia De Não são apenas Palavras pra encerrar Mas queremos mesmo Vocês aqui de novo Tá Porque precisamos Cada vez mais Da juventude Ocupando esse espaço Aqui Porque esse espaço É espaço dos movimentos sociais Tá E do movimento estudantil Obviamente também Eu espero que Quando a gente volte A gente já sabe Onde estão os 45 mil Que nos doaram Supostamente Que eu não sei Onde está indo A gente humoriza Mas é a realidade Precisamos dar Essa leveza Às vezes Mas enfim Acabei não desanunciando Rafa Que ouvimos Malu Magalhães Rafa faz uma cara de poesia Mas está bem Malu Magalhães A cara de poesia Não era pra ti A cara de poesia Deu erro aquela hora Não conseguimos rolar A música Pra você dar um nome Acabou entrando a outra Que era a sugestão da Erika Era Malu Magalhães Com Olha só Moreno Olha só Moreno Ouvimos E agora sim O link é arrumado Já O programa Aceita ele Estamos ouvindo de fundo Pra você dar o nome Com 5 a seco Eu e Erika Momento amorzinho Final da semana Erika Precisamos encerrar Dessa forma Precisamos trazer amor Para esse mundo No momento de tanto ódio Tá bem Meio dia e três Um ótimo final de semana A todos e todas Segunda-feira A gente está de volta Com mais Paralelo 30 Até lá A gente está de volta E assim Amém.